Você acompanha na edição de hoje do Nazaré Notícias. SAMU agiliza atendimento por meio de motocicletas. Os custos de se manter um carro. Os documentos necessários na hora de comprar um imóvel. Conheça o método de estudo individualizado que forma alunos autodidatas. O bate-papo musical com a cantora Nana Reis. E na entrevista de hoje vamos conhecer um projeto de mídia alternativa que acontece no bairro da Terra Firme, em Belém. Hoje é o dia 14 de março, sexta-feira. O Nazaré Notícias já está no ar. O Brasil tem uma frota de mais de 56 milhões de veículos. E a quantidade de carros e motos nas ruas aumenta a cada dia. Para facilitar o tráfego em congestionamentos, o SAMU utiliza o atendimento através de motocicletas. É o que você acompanha agora na matéria que abre o Nazaré Notícias de hoje. Os veículos são identificados e com a sirene chamam atenção para abrir o caminho nas ruas. Na região metropolitana de Belém, o serviço de urgência utiliza cinco motos. Duas ficam na sede para atender casos do centro da capital e duas no aeroporto próximas à região metropolitana. A última fica de reserva. Então isso, nós temos o pessoal treinado. Esse pessoal vai nas duas, são duas motos com dois socorristas, com todo o material de emergência, oxigênio, material decorativo, material de mobilização. Eles vão, dão o primeiro atendimento. E como o transporte é a última fase do atendimento, você aguarda chegar a nossa ambulância para fazer o transporte. Mas o paciente já está fora de risco, o paciente já está atendido, só está faltando levar para o hospital, que é a última fase do atendimento. Um estudo feito pelo SAMU do Brasil, mostra que em 38% das ocorrências, os acidentes não precisam do atendimento da ambulância, apenas da primeira assistência feita pelos socorristas nas motos. A frota de veículos no Brasil cresceu quase 200% desde o final dos anos 90. Hoje são mais de 56 milhões de carros e motos. E com isto, é bem fácil encontrar várias ambulâncias que ficam presas entre os congestionamentos. A demora na chegada em uma ocorrência eleva a gravidade do dano à vítima. É, você sabe que o cérebro não pode ficar mais de 5 minutos sem oxigênio. Então, em lugar nenhum, nenhum tipo de viatura, nem avião, nem helicóptero vai chegar em 5 minutos. Então, o nosso tempo de resposta é fundamental para salvar essa vida. Então, por isso que nós colocamos essas motos em pontos estratégicos para fazer esse atendimento até chegar a nossa ambulância medicalizada. E ainda falando em fluxo de veículos, o distrito de Mosqueiro inicia hoje a primeira experiência de transporte legalizado de vans no município de Belém. Para a CEMOB, esse tipo de ação pode diminuir os problemas enfrentados pelos moradores da ilha que dependem de ônibus. A ação teve início hoje durante reunião pública de transporte interno. O encontro debateu o serviço de transporte de forma mais ampla para traçar um diagnóstico completo do que acontece no cotidiano. Agora, os passageiros poderão se dirigir aos representantes da CEMOB ou da Câmara Municipal e falar das demandas e das carências do serviço. E ainda falando sobre transportes, ao comprar um carro, muitas pessoas pensam somente na parcela da prestação do veículo. Mas os custos vão além. Basta pensar no pagamento do IPVA, licenciamento, seguro, combustível, manutenção e outros custos. Nesta reportagem, você vai aprender como planejar a manutenção do carro e equilibrar o orçamento. Hoje, muitas pessoas desejam possuir um veículo. Mas o que muitos não levam em consideração são todas as despesas que esse veículo pode acarretar para sua renda. Por isso, nós estamos aqui com a Guaraciaba. Guaraciaba, obrigada por conversar conosco. Existem muitas coisas a serem levadas em consideração antes de adquirir um veículo, né? Sim, a gente não pode pensar somente na parcela, né? Hoje em dia, devido à grande oferta de crédito, inclusive até a redução do IPI foi prolongada pelo governo federal, faz com que as pessoas se sintam estimuladas a comprar imediatamente um veículo. A gente tem que atentar que junto com a aquisição desse veículo, além da parcela, nós temos também outros custos indiretos. Como, por exemplo, você vai ter que pensar na questão da gasolina, você vai ter que pensar na questão dos impostos, você vai ter que pensar na questão do seguro, que geralmente lhe corresponde a 7% do valor do veículo. Então, são toda uma série de custos, além da manutenção, que você tem que levar em consideração. É um imediatismo que todos temos, né? Você, até mesmo você, como economista, no seu primeiro carro, houve essa pressa, um pouquinho essa falta de planejamento. Sim, na verdade, assim, enquanto economista, conhecendo as taxas de mercado, infelizmente, acabei exatamente me ligando a esse imediatismo, ou até mesmo na empolgação, e adquiri um veículo sem ter estacionamento. Pense, quer dizer, nos primeiros meses, então, estava embutido lá o meu custo com estacionamento, então, ele consumiu um pouco mais da minha renda. Agora, falando um pouco dessa renda do veículo, nós promovemos o encontro da Guaraciaba com a Alessandra, que adquiriu recentemente o seu veículo. A Alessandra é um caso à parte, na verdade, é um exemplo a ser seguido. Alessandra, conta pra gente o que foi que você fez para conseguir adquirir o seu veículo. Bem, eu tinha muita vontade de ter um veículo, mas não tinha renda suficiente para comprar, mesmo com parcelas. E eu decidi economizar um pouco, e juntando, pagava uma parte, juntava uma parte, comprava um veículo usado, juntava um pouco do meu salário, um pouco, eu vendia um pouquinho mais caro o carro, e assim eu fui juntando e passando de um veículo para o outro, até chegar no veículo atual. Agora, você fez todo um planejamento para conseguir isso? Você levou em consideração isso tudo que a Guaraciaba acabou de falar, combustível, estacionamento, flanelinha? Tudo, eu levei o combustível em consideração, sendo que eu só ando a princípio para conquistar o dinheiro, eu não usava o carro nos dias de semana, e sim nos fins de semana somente. Abri mão de alguns confortos, já saía menos, até alcançar o meu objetivo. Agora você revés entre carro e uma moto que você tem também. Correto, isso foi outra maneira de economizar. A partir da Alessandra, que dica que a gente daria para quem está aí pensando em comprar o seu veículo, para quem tem uma renda pequena. Seguiu o exemplo da Alessandra, eu acho que a gente não se deve mesmo utilizar do imediatismo. A palavra de ordem é planejamento. Então, é começar você a colocar no papel todos os itens que você vai gastar em relacionado ao seu veículo. Porque, tirando a prestação do veículo, além dos custos, você já tem a sua despesa no dia a dia. Então, por isso que é importante que a gente conheça detalhadamente quanto é que eu vou gastar a parte da minha renda com esse veículo. Então, está aí, seguindo o exemplo da Alessandra. Obrigada por conversar conosco. E as dicas da Guaraciaba, fica aí, sonhos são possíveis se a gente tiver um bom planejamento. E agora vamos falar das cheias na região amazônica. Cerca de 300 famílias desabrigadas pela cheia do rio Xingu e o movimento dos atingidos por barragens desobstruíram o trecho da Transamazônica em Altamira após 12 horas de protestos. Eles reivindicam melhorias no setor de habitação, saúde e desenvolvimento econômico na região. A manifestação contou com a participação de mais de 700 pessoas que fecharam a estrada com troncos de madeira e galhos de árvores e atearam fogo em pneus. Os manifestantes atingidos pelas enchentes também questionam o aumento do nível do rio Xingu, que levou à inundação de mais de 1.200 residências. Comprar um imóvel exige uma documentação extensa e cheia de detalhes. Para evitar problemas futuros, conheça nessa reportagem os documentos necessários. Ter casa e apartamento próprios é o sonho de muita gente. Mas para que esse sonho não vire um grande pesadelo, ao comprar um imóvel é preciso muita atenção com todos os documentos. Basicamente, o documento desse imóvel que ela quer comprar, ou seja, a certidão de inteiro teor de matrícula desse imóvel, e os documentos pessoais que comprovam a sua capacidade de pagar, ou seja, a renda familiar do marido, da esposa, que pode ser, se for assalariado contra cheque, declaração de pôr de renda, se for um autônomo, podem ser outros comprovantes, como comprovação de gastos, extratos de cartão de crédito, extratos bancários, tudo que possa nos comprovar a renda média daquela família. Os documentos são importantes tanto para quem vende quanto para quem compra o imóvel. Alguns documentos precisam estar em dia, como a matrícula de inteiro teor do imóvel, certidões de escritura e registro do imóvel, o habite-se quando o imóvel é novo, certidão de quitação de tributos, entre outros. Uma vez contratada a operação, esse cliente precisa registrar esse contrato no cartório, ele vai pagar uma taxa para registrar o contrato, que é da sua responsabilidade, e para registrar, ele precisa pagar os impostos de transmissão, que é o ITBI e o Laudêmio, que são os impostos necessários para que você faça o registro da transmissão desse imóvel. A aquisição de um imóvel exige uma documentação que deve ser avaliada com muito cuidado. Na hora de comprar a tão sonhada casa ou desejado apartamento, é necessário levar alguns pontos em consideração. Basicamente, o imóvel que você vai comprar, se ele for um imóvel novo, você precisa também ter o habite-se da prefeitura para ali habitar. Se for um imóvel já usado, o habite-se já existiu para o primeiro morador. Então, se for um imóvel usado, você deve observar as condições de conservação desse imóvel, porque você está comprando um bem que não é de pequeno valor. O Tribunal de Justiça do Pará realiza hoje um simpósio para debater o atendimento a mulheres vítimas de violência em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. O evento é organizado pela 11ª Vara Penal da Comarca do Município e reúne diversos órgãos de atendimento para discutir o tratamento das vítimas. Além das instituições, a população também participa do simpósio. As inscrições são gratuitas e feitas na hora. O simpósio está acontecendo no auditório do Tribunal do Júri do Fórum de Ananindeua. O projeto Tela Firme acontece no bairro da Terra Firme com a ideia desde 2011. Ele procura levar aos moradores da região um programa jornalístico exibido na web. Na entrevista de hoje, Larissa Cristina vai conversar com o coordenador do projeto para saber mais detalhes. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. O Tela Firme, na verdade, surge com uma proposta de mostrar um outro lado da Terra Firme. Um lado que, muitas vezes, as mídias tradicionais não mostram. O Maílson Souza está aqui com a gente. Obrigada, Maílson, pela sua presença. Você é diretor desse projeto. Fala primeiro para a gente como é que surgiu essa proposta, como é realmente essa ideia. Primeiro, a Terra Firme é um bairro muito rotulado. Quando se fala em Terra Firme em qualquer lugar de Belém ou em qualquer outro lugar, a gente que assume que nós somos moradores do bairro, a gente já espera uma piadinha. Então, às vezes, a culpa nem é das próprias pessoas. Muitas vezes não conhecem o bairro, então não conhecem pessoas que moram lá. Às vezes, a culpa mesmo é da própria mídia, que acaba mostrando, vendendo tragédia, banalizando a violência. Mas, espera aí, o que eu quero dizer? Quer dizer que na Terra Firme não tem isso? Isso tudo é mentira? Não. A Terra Firme, como em qualquer outro bairro de periferia do Brasil e do mundo, sofre com seus problemas particulares. Na Terra Firme, quando chove a laga, na Terra Firme, quando dá 10 horas da noite e não tem água na torneira. Então, a proposta do Terra Firme é justamente essa. É tirar esse estereótipo que a mídia comercial mostra e mostrar o que de bom tem em nosso bairro. Porque tem a juventude que faz a diferença, tem os grupos sociais, tem o grupo de teatro, tem a galera da dança, da música. Então, o Terra Firme veio para mostrar o que de bom tem na Terra Firme e fazer um apanhado geral do bairro e tentar tirar um pouco dessa mancha que acabam colocando. Vamos entender, então, Maílson, o que é o Terra Firme? Ele é um telejornal feito por jovens que moram na Terra Firme? Assim, nós somos um grupo de essas pessoas. Nós, desde 2011, já se vem pensando no nome, na proposta de fazer o Terra Firme. Só que agora, em 2014, nós sentamos, recebi o convite do Francisco Batista, que é o nosso coordenador, idealizador e tal, onde surgiu um nome, Tela Firme, e um nome, a princípio eu falei, caramba, isso é fantástico, né? Porque faz parte daquilo que a gente já planejava fazer há muito tempo. E a gente reuniu numa praça mesmo e pensamos, como que a gente vai fazer um programa? Porque a gente tem que tomar cuidado, né? Para não ser aquilo com que a gente está tentando lutar, que são as mídias comerciais. E a gente sentou, pensou, nosso propósito é isso, nós vamos fazer assim, acessado. E o programa é Kizenal, nós temos um canal no YouTube, onde o programa é postado, né? De 15 a 15 dias. E todos os programas serão temáticos, né? Por exemplo, o nosso primeiro, vocês estão vendo aí, o nosso tema foi Carnaval. E a nossa ideia era mostrar os movimentos carnavales que existem dentro do bairro, né? O Carnaval com Cristo, que acontece na Pará, com Santa Marinha, nós fomos fazer cobertura. As falas são borrosas da terra firme. Então, a gente idealizou o programa dessa forma, né? Vamos sentar, vamos trabalhar temas sociais, onde a gente possa mostrar uma cara diferente do bairro. Agora é um trabalho feito todo voluntariamente, não tem apoio, patrocínio de ninguém. É, a gente começou, nossos equipamentos foram recursos próprios, né? Fizemos todos os esforços, né? Não recebemos nenhum tipo de ajuda financeira de empresas, de ONGs, enfim. A gente sentou e falou, vamos fazer. A gente optou pela internet, porque a internet é um meio que cresce, sei lá, muito facilmente em todo mundo, né? Hoje em dia, a internet é um termômetro muito maior, maior até do que a TV, né? Porque na internet, a pessoa que vai para o nosso canal no YouTube para assistir o nosso programa, é aquela pessoa que está interessada, que quer ver. Muitas vezes a TV está ligada na nossa sala, mas tem diversas pessoas conversando, ou então você está juntando, fazendo uma outra coisa. Já na internet, não. A internet, ela tem isso. Que a pessoa, quando senta na frente do computador, quando pesquisa o programa Tela Firme, é porque a pessoa está interessada. E a gente está com mais de 800 vídeos no YouTube, a nossa fanpage também está com mais de 800 curtidas. Então, a gente se surpreendeu no início com a proporção que tomou. A gente esperava, claro, né? Que é um trabalho, creio que indédito, em Belém. A gente esperava, pô, a galera vai... Amigos, dentro do nosso próprio bairro, a gente vai ter uma situação legal. Mas superou as nossas expectativas, né? A gente tomou uma dimensão hoje que a gente fala, caraca, bicho, então a gente... Vamos trabalhar ainda mais, também porque a internet é muito exigente, existe qualidade e a gente com poucos recursos. Nosso cenário improvisado é atrás de uma casa. Foi uma... A irmã do Francisco, que é o nosso apresentador, acabou se mudando e a gente montou no cenário, grafitamos, colocamos uma TV e a câmera é uma câmera um pouco retrógrada. Então, a gente, com muito esforço, com um trabalho voluntário, a gente vai estar levando Tela Firme, no primeiro programa, que foi um programa, assim, que a gente se esforçou muito, 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 muito mesmo. Foi... Apesar de... O programa tem quatro minutos, né? Mas... A dificuldade foi tamanha, né? Questão de tempo, questão de equipamentos, entre outras... Só para a gente finalizar, então, entender, Maílson, na verdade, o Tela Firme é um telejornal feito por jovens da Tela Firme, que busca valorizar, justamente, a cultura popular, o que existe às pessoas da Tela Firme. Isso. Tanto que o próximo tema, como já dito, vai ser o bairro da Tela Firme. Vamos fazer uma apanhada geral do bairro, né? Vamos mostrar os corredores que... As universidades que tem no nosso bairro, né? Os pontos turísticos, onde começou o bairro da Tela Firme. É uma forma bem geográfica mesmo, né? Falar de tudo que tem ali, de uma forma bem geral. E o próximo, depois da Tela Fima, vamos falar do movimento culturais, por exemplo, que são as Paixões de Cristo, né? Que é a galera do teatro que faz. Eu vim do teatro, a maioria dos ministros que fazem parte do Tela Firme, todos nós viemos do teatro, né? E a nossa proposta é mostrar a Paixões de Cristo, nós vamos cobrir o Canudos, a Paixões de Cristo da Paróquia Santa Maria, que é o grupo Teatro Jave, outro grupo na Terra Firme também do teatro, que é o Ribalta. E assim a gente vai levando o nosso trabalho. Maílson, a gente vai continuar conversando no próximo bloco. E eu lembro que se você quiser participar da nossa entrevista, basta ligar pra gente para o 40069211. Nós estamos falando sobre o Tela Firme, esse projeto social, e na verdade que trabalha com vários jovens do bairro da Terra Firme. Marcos, é com você. E agora vamos falar de educação. As inscrições para estudantes da rede pública do Pará, que queiram participar das turmas do projeto de orientação ao estudante para o Exame Nacional do Ensino Médio, estão abertas até o dia 22 de abril, no link do ProENEM. As aulas devem iniciar no dia 12 de abril e os alunos que se inscreveram terão à disposição uma preparação específica para as provas do ENEM, com aulas presenciais, virtuais e simulados online. Os alunos que aderirem ao ProENEM participarão de aulas com professores de diversas disciplinas. E você acompanha ainda nesta edição, Porto do Açaí revela traços da vida dos moradores do bairro dos Jurunas, em Belém. Conheça métodos de estudo individualizado, que forma alunos autodidatas e o bate-papo musical com a cantora Nana Reis. E continuaremos a falar sobre o projeto Tela Firme. O Nazaré Notícias volta já, não saia daí. E voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando dos portos de Belém. Feirantes, visitantes, carregadores e produtores, todos fazem parte do cotidiano do Porto do Açaí, um espaço histórico que traduz um pouco da vida dos moradores do bairro dos Jurunas, em Belém. Nos ombros, o produto que há 50 anos garante o sustento da família de seu Benedito. Aos 69 anos, ele já criou oito filhos, ganhou 20 netos e já tem até bisnetos. Isso aqui era uma rampa, a gente vendia açaí ali no Mano e Ferreira, um portinho que tinha lá. Aí nós lutamos, conseguimos esse porto. Esse porto era de madeira, hoje em dia a senhora vê que está de venaria. O açaí comercializado aqui vem principalmente da região das Ilhas de Belém. É um dos poucos portos da capital que funciona durante 24 horas por dia. Isso aqui funciona 24 horas. São diariamente mais de mil pessoas que circulam por aqui. Os estudantes do outro lado do rio, das ilhas, entram por aqui e pelo Porto da Palha para estudar nos colégios aqui das redondezas. Então, toda uma vida que existe por aqui. O que fomenta o comércio em geral aqui em torno são os ribeirinhos. Então, tudo é através do acesso ao porto. É daqui que a gente tira o nosso sustento. É daqui que as pessoas que precisam de atendimento médico, de escolas, tudo é através do porto. De alguma forma, ele tem importância na vida de todo mundo. Até mesmo quem não é ribeirinho, quem é comerciante aqui, depende desse ribeirinho que anda pelo porto, transito pelo porto. As atividades do Porto do Açaí existem desde os anos 70 e está localizado na Avenida Bernardo Saião, antes Estrada Nova. O bairro do Jurunas é conhecido pela sua riqueza artística e cultural. Natural de Garapé-Miri, moradora do bairro há seis anos, a história de Fábia se confunde com a história do lugar. Eu me lembro que, por exemplo, isso aqui, esse asfaltamento que hoje se conhece como Bernardo Saião, era puro barro. Barro mesmo, lama. Eu me lembro de uma cena que ficou muito marcada na minha infância, é que a gente tinha que andar assim por uma área, para não se sujar muito, porque essa área que você vê com o asfaltamento era pura lama. Depois você tem uma série de portos que foram surgindo, de empresas que, inclusive, meu pai é marítimo, está muito envolvido com essa questão dos portos, só que o meu pai sempre esteve envolvido mais com o porto que a gente considera de empresas, que foram se criando ao longo do tempo. Então, essas empresas, por exemplo, foram sendo retiradas, onde você já tem outros portos. Depois foram sendo, digamos assim, oficializados os portos públicos, que é o porto da Palha, o porto da Saia. Eu também cresci já vendo esses portos e que acabaram fazendo parte do meu cotidiano aqui, e não só meu, mas de outras pessoas, até que vieram muito antes da minha família. Mais do que desembarque de açaí, o porto é um espaço de socialização de experiências. Aqui trabalham e convivem diariamente pessoas que dependem economicamente dessa feira. Uma porta para o rio, pela qual passam todos os dias diferentes realidades. Um movimento intenso, sem o qual muita gente por aqui não saberia como viver. Isso daqui, eu digo para os meus filhos, isso daqui é o nosso patrimônio. O meu pai, quando eu era pequena, o meu pai me levava dentro da rasa para ir para o centro, o coelho de bolha açaí. Entendeu? Eu era pequena. Então, eu já tenho essa trajetória no sangue. Aí eu já cresci, arranjei esposo, nós estamos nessa mesma lida, se acordar cedo, vamos para o batente. Nós não sabemos fazer outra coisa, senão a banha açaí, entendeu? O Kumon é um método de extensão. Estudo individualizado que busca formar alunos autodidatas. Nossa equipe foi conferir como é este método. O Kumon é uma prática diária que busca formar pessoas autoconfiantes e disciplinadas. O aluno aprende a ter mais compromisso com seu aprendizado. O método Kumon é um método de ensino individualizado. Ele proporciona ao aluno uma oportunidade de ele aprender a estudar de forma autodidata. O método Kumon existe em mais de 45 países no mundo. No Brasil tem pelo menos 50 anos. Ele surgiu no Japão em 1954, criado por um professor de matemática. Ele nasceu a experiência do professor que dá o nome ao curso, professor Kumon. Ele é japonês, o método é japonês. Ele trouxe essa filosofia oriental de fazer um pouquinho todos os dias. Então, o pai programou para o filho exercícios seguindo um pré-requisito. Porque ele imaginou o que o filho dele precisaria ter no ensino médio. Então, ele foi traçando um caminho de aprendizado para esse filho. Para que o aluno desenvolva cada vez mais a facilidade na aprendizagem, há uma rotina de aula. Ele chega na unidade de ensino e pega o material a ser estudado, anota o horário de início e término de cada lição realizada, resolve o material didático, entrega a lição para que o orientador avalie e, se houver erro, procura corrigi-lo. Eles vêm duas vezes por semana. Mas, aqui, nós vamos fazer o acompanhamento para que ele também faça em casa da mesma forma. Então, ele chega aqui, ele vai anotar o tempo de início da resolução dos exercícios. A gente quer que ele faça isso para que ele possa trabalhar concentração. Ele dá foco naquele exercício que ele está resolvendo. Então, a gente não quer que esse aluno se disperse na hora de resolver. No final, ele vai aprender também a colocar o horário finalizando o exercício. Então, faz parte da avaliação dele saber em quanto tempo ele resolveu cada exercício. Maria Carolina pratica o método há pouco mais de um ano. Aos sete anos de idade, cursando o segundo ano do ensino fundamental, ela apresenta bons resultados. Estudar aqui tem te ajudado lá na escola? Sim. Por causa que, aqui, a gente força mais lá na escola. No ritmo de grandes avanços, também está Paulo Henrique. No quarto ano do ensino fundamental, ele já desenvolveu bastante a leitura e a concentração. Eu aprendi a ler, a minha letra melhorou, eu já consegui interpretar textos que eu não conseguia, e muitas mais coisas. Heitor melhorou nos cálculos de matemática. Hoje, ele tem grandes facilidades. Antes, quando eu estava na escola, era difícil para mim fazer, tipo assim, cinco mais sete ou alguma coisa assim. Só que, quando eu vim para o comum, quando eu olho para a conta, eu já sei qual é. Eles vão fazendo tu praticar. Até no final de semana, tem dever de casa. Tu vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Até que uma hora, tu já pegou a prática. Quando tu já está mais acostumado, já fica mais fácil. Sofia e Isadora, mesmo tão pequenas, melhoraram na escola a partir do método. Elas adquiriram concentração, disciplina, organização e segurança para lidar com erros e acertos. A partir do momento que você veio para cá, como é que ficou na escola? Ficou melhor? Ficou. Porque eu estudei muito e fiquei com muito esforço para conseguir ficar bem. Você conseguiu se concentrar melhor com as coisas? Sim. Porque eu não converso, eu presto atenção no horário e faço rápido. E ainda falando de educação, a Universidade Federal do Pará divulgou o resultado final do processo seletivo para o Programa de Residência Médica para 2014. Ele oferece especialização para profissionais de saúde nos hospitais universitários Betina Ferro e Barros Barreto. Foram aprovados 46 residentes, 12 para o Hospital Betina e 28 para o Barros Barreto. Os novos médicos irão atuar em diversas áreas. A acolhida dos novos profissionais pela UFPA acontece no Centro de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança, que fica anexo ao Hospital Betina Ferro. E vamos voltar com Larissa Cristina, que está com Maílson Souza, falando sobre o projeto Tela Firme, que acontece no bairro da Terra Firme, em Belém. Larissa. Marcos, é importante a gente conhecer quem é que faz o Tela Firme. Maílson, diz para a gente um pouquinho da tua equipe, né? Quem são esses jovens que trabalham junto com vocês? Bom, nós somos seis, né? A princípio, onde nós começamos e logo em seguida somos parceiros, né? O Tela Firme hoje somos eu, Francisco Batista, a Vanessa, os nossos repórteres, que são o Thalisson e a Fran, que são bem jovens mesmo, né? E o Adriano, o Adriano Carneiro, né? E o nosso parceiro, Harrison, que é do Vamos Que Vamos, e o Verinaldo, que é um moço muito bacana, muito gente boa, apoiou a gente desde o início, né? Faz da sua casa, a nossa casa, quando a gente quer sentar para reunir, ele cede o espaço, é o carinha do lanche, o carinha que dá aquele, que articula junto com a gente. E os meninos que fazem a reportagem, o Thalisson e a Fran, eles já faziam uma espécie de reportagem na net, né? Que é no Facebook e postavam no YouTube também. Eles falavam, né? Notícias do bairro, só que de uma forma bem dinâmica e com um pouco de humor, né? Eu trabalho no programa de humor, numa emissora, chamada Paranoia, e o Francisco também já tem seus trabalhos, Francisco é um rapaz já conhecido pela casa. E a Vanessa, que também participa do grupo de teatro, assim como o Adriano, e já são jovens que fazem parte de serviços sociais, já estão incluídos, né? No incentivo à cultura e quando a gente quer decidir qualquer coisa, qualquer um tema, a gente senta, apresenta a proposta e a gente vai logo vendo de que forma podemos fazer isso, né? Questão de tempo, os programas a gente tem que lançar daqui a 10 dias, por exemplo. E aí a gente vai vendo como que vai funcionar a logística, a edição, ver se vai dar tempo de editar e fazer como que a gente quer. Então, a equipe, nós não nos conhecemos, assim, de muito tempo, né? Só que quando a gente sentou a primeira vez, tirando o Francisco e eu, que já nos conhecemos, e a Vanessa e o próprio Adriano, quando a gente sentou a primeira vez, a gente falou, caramba, parece que a gente conhecia há muito tempo, que a gente já tinha um trabalho. A gente falou, pô, é massa, acho que esse que é o nosso segredo. A união de todos, o companheirismo, fomos todos amigos mesmo e a gente dá força um para o outro, quando um está atarefado. Por exemplo, quando estávamos digitando o programa, estávamos sempre lá no Facebook, no WhatsApp, mandando mensagem. Pô, se o cara consegue aí, quer uma ajuda, o que precisar, nós estamos aqui. Então, esse ficou bacana, esse ficou maneiro da nossa equipe, né? Agora, Maílson, esse programa, na verdade, o Telafirme, ele, além de ser essa ferramenta de mostrar a realidade do bairro de vocês, ele também pretende ser uma forma de conscientizar a comunidade, de trabalhar temas relacionados à cidadania, direitos humanos, ajudar essa comunidade a compreender outros assuntos? Sim, sim. Futuros temas, como, por exemplo, meio ambiente, direitos humanos, temas que envolvem direto e indiretamente à sociedade, nós vamos trabalhar para conscientizar também, não só as pessoas de fóruns que vão assistir o Telafirme, mas como próprias pessoas do bairro. Há algum tempo atrás, fazemos um trabalho na Unipop, onde nós íamos nos bairros, nós fazemos enquete com as pessoas, adolescentes, e perguntávamos que bairro eles queriam para viver, o que eles queriam para melhorar a situação dentro da própria comunidade. Então, é um trabalho de conscientização, porque nós vamos falar de religião, vamos falar sobre o lixo, que é uma coisa que Belém é horrível, a pessoa que vem de fora, uma cidade muito suja mesmo, então, dentro do Telafirme, a gente vai ter esses temas para conscientizar o nosso público, a galera que vai ver. Agora, quem quiser encontrar e conhecer mais detalhes do Telafirme, fala um pouquinho para a gente. Bom, o Telafirme, como já falado, nós somos um programa de web, nós temos um canal no YouTube, o Telafirme, e a nossa fanpage no Facebook, que é também Telafirme. E nós temos um e-mail, um canal aberto à comunidade, onde ela pode sugerir temas, pauta, pode denunciar, pode ir lá, pode cobrar, pode dar sua crítica, e também elogios, né? Que é o Telafirme 2014, arroba o hotmail.com, e a gente vai estar sempre aberto a qualquer sugestão e opinião do nosso público. Maílson, parabéns pela iniciativa, nossa entrevista, também agradeço você por estar aqui com a gente dentro do Nazaré Notícias, e agora você vai acompanhar as dicas que nós preparamos para o seu final de semana na nossa Agenda Cultural. Nesta sexta, às oito da noite, a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz se apresenta sob a regência do maestro italiano Alessandro San Giorgi. A apresentação é a terceira da temporada 2014 e tem entrada franca. A distribuição dos ingressos iniciou às nove da manhã de hoje. Outra opção para esta sexta, às oito da noite, é o show da cantora paraense Camila Ronda, que canta em homenagem à cantora brasileira Nara Leão. O show acontece no Centro Cultural Sesc Boulevard e a entrada é franca. Até o dia 28 de março, no Museu do Estado do Pará, fica aberta a exposição Imagética, com obras de vários artistas. A exposição é apresentada pela pesquisadora em artes Marisa Mocarzel. A mostra pode ser visitada neste final de semana, das dez da manhã às duas da tarde. A entrada é franca. E vamos continuar falando da programação cultural. Estão abertas as inscrições para uma oficina de videoclipe que acontecerá entre os dias 17 e 22 de março na cidade de Castanhal. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a oficina vai englobar desde a pré-produção, a produção em si e a pós-produção, sempre voltada ao olhar do realizador do videoclipe. Esta formação é voltada para webmakers e o público em geral interessado em fazer videoclipes. Ao todo, são ofertadas 25 vagas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas na Fundação Cultural de Castanhal. Ao final de toda a oficina, será realizada a gravação de quatro videoclipes de bandas musicais de Castanhal. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E mais uma dica. Fragmentos de sonhos do Menino da Lua é o espetáculo que será apresentado em Belém neste final de semana no Teatro da Estação Gasômetro. A peça é inspirada na obra do francês Jacques Prevé e conta com a história de um menino que nunca conheceu seus pais e que, à noite, é levado pela lua para viagens fantásticas e poéticas. A montagem explora a união entre a linguagem teatral, animação gráfica e música. As sessões serão às 16h e 18h no domingo. Também haverá uma sessão extra às 10h da manhã. A entrada é franca e a retirada dos ingressos é na bilheteria, que estará aberta uma hora antes de cada sessão. Hoje é sexta-feira, dia de bate-papo musical. E a nossa convidada é a cantora Nana Reis. Amanhã ela vai apresentar um show no Sesc Boulevard com músicas de autoria de Nana Caymmi. A repórter Patrícia Nascimento conversou com o artista sobre o novo show e sobre a sua carreira. No bate-papo musical de hoje, uma homenagem à cantora Nana Caymmi pela cantora Nana Reis. Não é isso, Nana? Exatamente. Conta um pouco dessa história, dessa ideia de ter feito essa homenagem, de fazer essa homenagem à cantora Nana Caymmi. Pois é. O show que eu vou fazer agora, no dia 15, sábado, vai ser uma homenagem à Nana Caymmi, que faz parte de um projeto que eu criei junto com umas três amigas cantoras, Camila Ronda, a Natália Matos e a Juliana Sinibu, que cada uma resolveu cantar uma das suas referências, o Elas por Elas, em que uma cantora, nós cantoras, cantamos cantoras, que são nossas referências musicais. E aí a gente começou, na verdade, o projeto com o intuito de ter um lugar para mostrar nossas formas de interpretar, grandes intérpretes, pessoas que fazem parte da nossa formação musical, né? E aí eu ainda ouso sonhar que eu possa dividir o palco com ela um dia, porque ela ainda está viva, né? É legal qual as sessões únicas que ainda estão vivas dessa nossa homenagem. E a ideia é que a gente continue fazendo outras edições do projeto, né? E eu vou fechar aí esse primeiro ciclo, essa primeira edição, com Nana Caymmi. Então vamos fazer uma amostra dessa homenagem? Vamos sim. Vamos lá. Música de Erasmo Carlos e Roberto Carlos, gravada pela Nana. Aqui, Davi Amorim comigo. Onde você estiver, não se esqueça de mim Onde você estiver, não se esqueça de mim Eu quero apenas estar no seu pensamento Por um momento pensar que você pensa em mim A nossa Nana paraense Como é que foi a escolha do repertório? Enfim, foi muito difícil, porque escolher 12 músicas de 50 anos de carreira, de grandes sucessos, de sucessos de trilhas de novelas, sucessos de discos maravilhosos, compositores maravilhosos. Enfim, eu dei uma garimpada ali, eu procurei buscar coisas que eu já conheço, que eu já gosto muito, que eu sempre tive vontade de cantar, e também as trilhas de novela, algumas trilhas bem inesquecíveis, aí quem for no show vai poder conferir. Eu não posso também entregar o ouro, né gente? Queria que você convidasse então todo mundo de novo, Nana, para participar no horário, no local. Então gente, agora dia 15 de março, convidar todos vocês para assistir, dentro do projeto Elas por Elas, eu, Nana Reis, cantando e Nana Caymmi, entrada franca, 19h, lá no SESC Boulevard. Fica ali na Boulevard Castilhos França, bem em frente à Estação das Docas, então é só chegar, levar a família, vai ser bem legal, bem bonito. E comigo numa banda maravilhosa, nossa banda é base de Davi Amaurina, guitarra, violão, né, Primo Bredão no Contrabaixo e Edvaldo Cavalcantes. Tá certo. E eu também vou ter uma participação especial, participação do Renato Rosas também, que é um cantor aí da nova geração. Tá certo, Nana, muito obrigada pela sua participação aqui. O Nazaré Notícias fica por aqui, se você quiser rever os vídeos que foram exibidos no jornal de hoje, você pode entrar na nossa página do Facebook ou acessar o portal Nazaré. Tenham todos um excelente final de semana e a gente encerra o jornal de hoje com um pouco mais de Nana Caymmi na voz de Nana Reis, por favor. De volta ao começo, música do Gonzaguinha. Lembra daquela Nana, nem me esquece. E o menino com o brilho do sol na menina dos olhos sorri e estende a mão entregando o seu coração E eu entrego o meu coração E eu entro na roda e canto as antigas cantigas de amigo e irmão As canções de amanhecer Lumiar a escuridão Eu entrego o meu coração E eu entro na roda e canto as antigas cantigas de amor